Aí, tá gravando. Aí, eu vou mostrar aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Vai, 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 vai andando, vai andando. Porque o tempo tá aqui, o tempo. Tá aqui, o tempo. E aí, tô aí. Vai dar alguma coisa? Aí, eu vou dar alguma coisa. Fluminense que vai ganhar de dois a um. Passei dois a um e tamo junto. E aquele rapaziada aí? Foi o Digão. O Digão tem uma papadaria agora aí. Mas tava até um gelinho. Entendeu? E aí, a gente tá na correria aqui, ó. A gente tá na correria. Andando na papadaria. Entendeu? Aí, ó. Moriqui. Tá numbradinho, mas tá gostoso. Tá bem de bom, entendeu? Tá bom pãozinho aí perto quente. Tá na papadaria. Aí, tem uma canjiquinha também pra comer. Entendeu? Então, é isso aí. Tô aí, rapaz. Tô fazendo um alé. Tô fazendo um alé cachorro quente, Coca-Cola, cerveja. Vai ficar muito bom aqui. Aí, ó. Fala pro Digão. É o Digão que me aparece. Fala o Digão pra aparecer aí. Obrigado.